Fala pessoal, beleza? Todos os demonstrantes aqui Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou trazer aqui Não sei se vocês já viram Preguiça, Filipena preguiça Por campeão mundial da LCC Uma fera do Jiu Jitsu Pra quem não sabe, o Gordon Ryan, eles tem uma rivalidade Desde que eles se enfrentaram em 2016 Que o Preguiça ganhou Em 2017, na final da LCC Que eles juntavam também, o Preguiça também ganhou Então tá 2x0 pro Preguiça Então vocês estão vendo todo esse rebuliço, o caso do Andre Galvão Gordon, Preguiça O desafio dos brasileiros O América Jiu Jitsu contra o Jiu Jitsu brasileiro E o Preguiça, tipo Pra quem não sabe, o Gordon agora, ele assinou com o Antichae pro Chip Vai estrear na MMA Poderia ser até, ó O Bochecha também tá aí, né, sem adversário Porque não bota, o Bochecha corta o Gordon Dois caras do Jiu Jitsu Já é um palpito aí, o que vocês acham? Deixem nos comentários Então pessoal, tipo E também pessoal, só lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo e também me segue nas redes sociais Instagram e Facebook, tá aqui na descrição Beleza? Voltando Então pessoal, o Preguiça Pra quem não sabe, tipo, eu não sei se o O Andre Galvão e o Gordon iam se enfrentar Agora em 2022 A super luta da VCC Eu não sei se o Galvão vai lutar Eu acho que não Porque o Preguiça disse que Falou alguma coisa, né, que se o Galvão não lutasse Botasse ele contra o Gordon Pô, eu acho muito válido Porque ia ser uma luta Bastante esperada pelo povo Entendeu? Tipo, ia ter muita audiência Porque todo mundo quer ver a terceira luta deles dois, né E a meu ver, tipo, pô O Gordon disse para os comentários O cara já ganhou o Mundial Peso absoluto no Gui Sem Kimono Campeão na RCC Preguiça também Pô, campeão mundial Campeão na RCC Então os dois tem um currículo bom Então, pô, o RCC Devia botar essa luta Botar essa luta Porque aí, tipo Seria o estopim Tipo, preguiça Representando o Jiu Jitsu brasileiro E Gordon O American Jiu Jitsu, né Que tá inventando isso Mas, pô Todo mundo sabe que Realmente Os melhores lutadores de Jiu Jitsu do mundo São os brasileiros Não tem pra não falar Você pode pegar os últimos pódios Aí, dos absolutos Só tem brasileiro Desde, desde o começo Um ou outro que ganha Mas, americano Estrangeiro Mas, a maioria é brasileiro 90% é brasileiro Os campeões do Jiu Jitsu Do, do, do Mundial No Gui, né Do Mundial da IBGE Trotaf Dizendo Então, pessoal Eu acho que essa luta Era muito válida Porque, pô São dois caras com um nome muito forte O preguiça Igual eu falei, pô O preguiça É Vou contar um pouquinho da história Deles dois Do preguiça E do Gordon Royer, né É uma rivalidade Que Tipo, não chegasse realmente Uma, pô Adversários Inimigos Só ali no tatame Eles lutaram Em 2016 Foi uma super luta Um desafio Foi até no estudo 440 Se eu não me engano Aí Eles lutaram Na regra Tipo Pelo que o preguiça falou Eu tava vendo as entrevistas dele Ele falou que, tipo Era uma hora de luta Sem ponto Só finalização E foi sem kimono E nisso O Gordon já Pô Ele tava no começo da carreira Tava introduzindo agora Essa chave de pé Que ele gosta Já de calcanhar Então Ele desafiou o preguiça O preguiça aceitou Eles fizeram De uma hora Só finalização Eu sei que até Tipo, eu tava com mais ou menos 40 minutos de luta Por aí O preguiça Conseguiu pegar as costas dele E finalizou no Mota-Leão Aí beleza Ganhou E eles voltaram A se enfrentar No absoluto Do ADCC Na final do absoluto Do ADCC Em 2017 Eles se enfrentaram E a luta Foi muito Para a luta Só que Em certo momento O preguiça conseguiu Pegar as costas do Gordon E finalizou no Mota-Leão Também Então Realmente O preguiça é uma pedra No sapato do Gordon Porque Na maioria das Nas duas lutas Que ele lutou Com preguiça Ele perdeu Então eu acho Que seria vantajoso Também pra ele Assinar essa luta Por isso Igual eu falei O preguiça botou Essa aqui Nas redes sociais Nesse recado Pro Gordon E pro ADCC Pra juntarem Essa luta Porque Só quem vai ganhar É o público Dois caras muito bons Com certeza Eles vão dar um show De jiu-jitsu Beleza Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Só que Estava isso pra vocês Esse acontecimento Uma coisa Bastante legal Pra vocês saberem O cara realmente Querendo Botar pra jogo A luta Eu acho muito legal Beleza Espero que tenham gostado Do vídeo Lembrando Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Ativa o sininho Também Me segue nas redes sociais Instagram e Facebook Tá tudo aqui na descrição Só é descer aí embaixo Que você Vê os links lá pra mim Pra redirecionar Pro Instagram e Facebook E também Todos os patrocinadores Do canal Tá aqui na descrição Beleza Então tamo junto Até a próxima Ops Ops E aí